Esse vídeo é um compilado de situações mais estranhas envolvendo olhos humanos. Tem gente que consegue enfiar o dedo por dentro do olho, até gente que espirra leite pelo globo ocular. Eu sou o Alê Machado e esse é o canal Lip Curioso. Bora pro vídeo! Mas antes, se inscrevam no canal, dê aquele like e ative o sininho pra fortalecer. Número 1 E o que ele, mais de 28 anos, é o dono do recorde mundial de esguichar leite pela maior distância. O jato de leite sai de seu olho e alcança uma marca incrível de 2,79 metros. Número 2 Uma mulher indiana teve dois dentes operados de dentro de um tumor em seu olho esquerdo. Os médicos só descobriam os dentes totalmente formados após a cirurgia. Antes da operação, a mulher mal conseguia enxergar, já que seu olho estava empurrado para dentro da órbita. Número 3 Lisa Goldman Ela é capaz de colocar seus olhos 12 milímetros para fora da órbita. Ela detém o recorde mundial de maior projeção do globo ocular. A americana de Chicago descobriu o fato durante uma partida de hóquei, quando foi atingida na cabeça pelo disco e seus olhos saltaram mais do que o esperado. Número 4 Acredite ou não, existem piercing para os olhos. E eles não devem ser confundidos com aqueles piercing para sobrancelhas. Para usar essa joia, a pessoa deve recorrer a um cirurgião, que através da cirurgia plástica, perfura o globo ocular e coloca o piercing. A operação é de alto risco. Nossa! Como deve doer, né galera? Número 5 Um homem de Xangai na China desenvolveu uma técnica muito bizarra de fumar. Ele coloca um cigarro na órbita do olho e contrai os músculos faciais. Com isso consegue tragar o cigarro. A fumaça é solta pela boca, mas pela cara dele deve arder e doer bastante. Número 6 Martin Jones da Inglaterra conseguiu recuperar sua visão por causa de um dente. Ele foi cego por uma década, mas os médicos reverteram a situação implantando um canino de sua boca em seu olho. Sobre o canino foi colocada uma lente e pele da mucosa da boca. Depois um furo foi aberto na córnea de Jones e ele voltou a enxergar. Número 7 Um rapaz de 19 anos foi a uma clínica de oftalmologia com uma massa estranha em seu olho direito. A massa esteve presente desde seu nascimento e vinha aumentando gradualmente. O caso é raro na medicina. Mesmo não sentindo dor, o rapaz começou a ter dificuldades para enxergar, além de um leve desconforto ao piscar. A massa foi removida com sucesso durante a operação. Número 8 Ter duas pupilas no mesmo globo ocular é um caso ainda não comprovado na medicina. Porém, a lenda de Liu Shan, ministro do Estado chinês, em 995 d.C., fomenta a possível mutação genética. Segundo o mito, ele teria duas pupilas no mesmo globo ocular. Que loucura, né? Número 9 Uma anomalia pouco comum intrigou médicos chineses que atenderam o jovem Nong Yung. O garoto chinês nasceu com olhos azuis muito brilhantes, o que é muito raro entre os chineses. E uma incrível capacidade de enxergar no escuro, o que é bastante raro em qualquer povo. O mais fascinante é que os olhos do menino são como olhos de gato, pois brilham no escuro. Número 10 Billy Owen Esse simpático rapaz perdeu o olho direito por causa de um câncer raro. A doença foi diagnosticada depois de Owen sofrer uma forte dor de cabeça e congestão nasal. Ao descobrirem o câncer, os médicos informaram que ele tinha apenas 10% de chance de sobreviver. Durante a operação, ele acabou sem um olho e alguns músculos e nervos da região ocular. Por isso, ele consegue passar o dedo da boca para o olho. Credo! Eita! Que nojo! Pois é, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.